Ok? Isso é a esquerda que tá falando. O Brasil 247 é um site de esquerda. Então a esquerda que tem cérebro, porque a maioria da esquerda não tem cérebro, a esquerda que tem cérebro não está contente com isso. Porque sabe, né, sabe que o tiro vai sair pela colada. Mas muita gente da direita tá chorando desesperado. Tá chorando desesperado. Então não chola, irmão. Não chola. Entendeu? Não chola. Até a esquerda sabe o que isso vai gerar. Entendeu? Não chola. Fica de boa aí. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Trombeta. Que lindo. Molusco protagoniza Foro de São Paulo. Diz se orgulhar de rótulo de comunista e elogia ditadores. Revista Oeste. No Foro de São Paulo, Molusco diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. Põe a outra antes, Thiago, da Glazing. Isso. Olha essa da Glazing. Essa é antiga, tá? Diz assim, ó. Chega a época do Foro de São Paulo e lá vem a baboseira desses bolsonaristas falando em comunismo e anti-americanismo. O que falta pra essa gente é menos mentira e mais estudo. É um espaço de debate da esquerda democrática que busca a integração da América Latina e Caribe. A pauta desse ano é a proteção da natureza. Lovos e soberania. A economia com inclusão social. Mas a extrema direita pode se reunir para atacar a democracia e defender o belicismo, né? Então ela tá dizendo, a Glazing Hoffman, que já tá pensando em ser senadora, né? Você viu que ela já tá pensando em ser senadora? Dizendo aí que no Foro de São Paulo não fala de comunismo. Aí vem o Estadão e diz assim, Molusco protagoniza Foro de São Paulo de se orgulhar do rótulo de comunista. Eu queria, eu queria aqui, abrir um parênteses e perguntar pra você, irmão, eu queria aquele pastor que fez campanha pra esses caras aí, que disse que eles não eram comunistas, que eles não iam lutar contra a família, contra a igreja. Não, isso é tudo mentira. Você que tem um amigo, você que tem um parente que é crente, que diz que é crente, principalmente na Assembleia de Deus, né? Que é onde o, e da Congregação Cristã, onde eles tiveram mais votos no Brasil, Congregação Cristã e as Assembleias de Deus. Principalmente no Nordeste, no Rio Grande do Sul, nem muitos, mas nesses estados aí, principalmente. Eu queria que eles, você vê o Saul Cristos agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Em pleno Foro de São Paulo, aquele que não existia, Molusco diz que, abre aspas, costumes. O que é costume, irmão? Família e patriotismo é tudo aquilo que nós comunistas combatemos. Será que vai precisar desenhar pra alguém que conhece? Será, irmão? Pensa aqui comigo. Que vai precisar desenhar pra alguém depois dessa? O que você acha? A Congregação Cristã do Brasil lutou em peso no cara, a maioria deles. A maioria, peso. E agora, irmão? Os caras disseram que vão entrar e vão lutar contra a família e contra os bons costumes. Será que a gente vai precisar desenhar pra esses caras agora? Entendeu? Será? Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. O YouTube liberou aqui na nossa página. Eu falei que eu vou deixar aqui. Porque Deus me exortou esses dias com relação a isso aí. Que eu não deixo ninguém fazer nada. Eu vou deixar isso aí. A ficha caiu. Mas só agora, Lula sempre foi o candidato do Maduro. Foram os governos petistas que mandaram dinheiro e financiavam essas ditaduras com a construção de portos. Metrôs. Ah, mas na campanha ninguém podia falar disso. Era proibido. A campanha era pra falar de amor. Mesmo que esse amor fosse tão relativo como a democracia do Molusco. Metrópole. Molusco diz que esquerda enfrenta discurso fascista da direita no Brasil. E eles querem derrotar os costumes, a família e o patriotismo. Em reunião do Foro de São Paulo, o presidente afirmou enfrentar tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater no comunismo. Ok? Gazeta Brasil. Aqui, presta atenção no que ele disse. No Brasil, isso é discurso dele ontem. Aqui no Brasil, enfrentamos o discurso do costume, da família e do patriotismo. Ou seja, enfrentamos o discurso que a gente aprendeu a historicamente combater. Afirma o Molusco, durante a abertura do 26º encontro do Foro de São Paulo realizado em Brasília. Ok? Ponto. Gazeta Brasil. Olha a Tabet. Discordo da fala do Molusco sobre a democracia na Venezuela. Ele vai explicar. Como? Como ele vai explicar, irmão? Eu te pergunto. Pastor João Pelim. Pastor Josias. Olha aí. Lula em queda livre. Governo natimorto. Rejeição ao governo. Aumenta após seis meses de governo. E a aprovação fica estagnada. Gazeta Brasil. Contas públicas fechou hoje. Então eu tinha te dado que era 45 bilhões na semana passada. Então nessa semana fechou em 50 bilhões no mês de maio. O que é isso aí, pastor? Quer dizer que eles gastaram mais do que arrecadaram. O governo gastou 50 bilhões de reais a mais do que arrecadou. É, eu sei, Uda, mas não são todos, né? A maioria, infelizmente, da congregação. Por exemplo, no Nordeste. O povo do Nordeste, Assembleia de Deus também bastante. A maioria, infelizmente. Vista pátria. Campos Neto, você sabe que ele é o presidente do Banco Central, né? Tá? Campos Neto refuta Lula. E afirma que a economia se recupera com o protagonismo do Banco Central. Se não é o Banco Central, irmão, nós estamos no mato. Gazeta Brasil. Agora presta atenção na pirotecnia contábil do governo. Governo confirma que gasolina vai subir 71 centavos e o etanol 7 centavos. Por quê? Porque a partir de amanhã volta o imposto federal. Mas em contrapartida... Tem que mudar a Petrobras, baixar o valor aí, Tiago. Dá uma olhadinha aí. Em contrapartida, Rosimeire, presta atenção aqui. A Petrobras anuncia a redução de 5,3% dos preços da gasolina para as distribuidoras. O que é que eles estão fazendo? Estão diminuindo o preço do combustível artificialmente. Ou seja, a Petrobras está diminuindo o seu lucro para que você não sinta que está pagando o imposto. Então, na verdade, quem é que está pagando o imposto é a Petrobras. É a Petrobras. É a Petrobras que vai pagar, na verdade, porque ela está dando desconto para absorver o aumento do imposto. Ok? Nós vamos ver aí, em breve, o resultado disso não vai ser bom. Antagonista. Atenção, Minas Gerais. Cadê os mineiros? Mineiro está aí? Cadê os mineiros? PT de Minas obstrui projeto que concederia 12,8% de aumento a professores. Para desgastar o governo de Zema, até mesmo a deputada Beatriz Serqueira, do PT, principal representante dos professores na Assembleia de Minas, apoiou a iniciativa. E os deputados da esquerda foram contra o aumento dos professores de 12,8%. Acredite você se quiser. Por que eles fizeram isso? Fizeram isso para desgastar o governo de Zema, mesmo que isso ferre os professores. Professores de Minas Gerais, sindicalizados, que votaram nos seus candidatos do PT. Chupa essa manga agora aí, irmão. Chupa essa manga aí. Vamos para frente, Gazeta Brasil. STF aprova pagamento do piso da enfermagem, porém com ressalvas e condições. Carmem Lúcia seguiu o entendimento do voto conjunto do relator, Luiz Roberto Barroso e de Gilmar Mendes. Foi aprovado, porém com restrições. Ou seja, não é todo mundo que vai pagar, você já está ligado nisso aí. Né? Você já está ligado nisso aí. Vamos para frente aí. Terra Brasil Notícias. Bomba! Exército da Nicarágua vai treinar militares brasileiros para reprimir o povo. Diz dirigente partidário. Ele não fala quem, falou. Tem um dirigente partidário que falou que o exército da Nicarágua, oficiais, claro, estão vindo ao Brasil para ensinar técnicas de repressão ao exército brasileiro. Será aí? Gazeta Brasil. Vamos lá. Mauro Cid, o Robin, depõe novamente a Polícia Federal nessa sexta-feira, hoje. Urgente. Pastor Josias. Ontem, teve depoimento daquela moça que falava mal de mim, lembra? Aquela moça que falava mal de mim? Na época que eles estavam na frente dos quartéis. Ele dizia, esse pastor é um vagabundo, ela dizia, lembra? Pastor não vale... Ela e uma amiguinha dela, né? Pastor aí não vale nada. Quem lembra, irmão? O pastor Jopelin trouxe... Eu não vou mostrar o depoimento dela aqui porque não me interessa. Mas o depoimento dela já está disponível em algumas páginas aí. O pastor Jopelin tem uma parte dele, tá? Ele diz assim, ó. Ana Priscila, em depoimento, se posiciona contra militares e se torna testemunha contra oficiais do exército. Após ser presa pela Polícia Federal, Ana Priscila é apontada como militante de esquerda. Então, infiltrada nas manifestações bolsonaristas, de líder dos protestos, a infiltrada. Mas o vagabundo era o Oswaldo Eustáquio, né, irmão? Eu quero chamar você que andou com essa moça pelos acampamentos e foi lá na barraca do Oswaldo Eustáquio. Lembra que vocês fizeram isso lá em Brasília? Chutaram os pau lá, derrubaram as coisas, um copinho dela. Quem que lembra, irmão? Dizendo que o Oswaldo Eustáquio era o Melancia, né, Alex? Oswaldo Eustáquio era o vagabundo porque ele tava dizendo que eles eram infiltrados de esquerda. Lembra que ele falou? Quem que lembra, irmão? Irmão, escuta aqui uma coisa que eu vou falar pra você. A gente tem que dar nome aos bois e eu já falei aqui pra você e eu vou te dizer mais. Debe, escuta isso que eu vou dizer.